A Rocha Jum Jum das Tecas JM Gravações O som correu vivo E vem, vem, vem Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Que escuta aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade do iname, sou eu Meu coração ainda é teu Isso tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute e deixe eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, isso tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E aí, e aí